Música Duas situações causam pânico aos oradores. As perguntas fora de hora e o branco. Não se preocupe, o professor Rodrigo Moreira dará orientações sobre como proceder nessas situações. Começaremos com as perguntas fora de hora. Acompanhe. Um dos momentos mais tensos de uma palestra é a hora das perguntas, principalmente quando essas ocorrem fora do contexto ou do momento combinado. Se antes a maioria das pessoas tinham receio de perguntar, atualmente a situação se inverteu completamente. Embora a maior parte do público compreenda e aceite o combinado de deixar as perguntas para o final da fala expositiva do orador, sempre haverá pessoas dispostas a comentar ou questionar o que está sendo apresentado, muitas vezes fora do horário estabelecido. E, obviamente, você deve estar preparado para essas situações. Tenha o máximo de cautela nesse momento. É natural sentir-se desafiado e irritado. Porém, esses sentimentos não devem ser demonstrados ao público. A palavra-chave nesse momento é equilíbrio. É ele que garantirá que você não caia nas armadilhas do público. Mostre-se calmo e ouça atentamente a pergunta. Em seguida, inicie a resposta olhando diretamente para quem fez o questionamento. Depois, comece a distribuir o olhar para o restante da plateia. No fim, volte o olhar para o ouvinte que fez a pergunta, concluindo assim sua resposta. E lembre-se, logo no início, combine com a plateia que o momento para as perguntas se dará no final de sua fala. Isso é importante de ser combinado, pois muitas dúvidas serão respondidas já durante a exposição do assunto central. O melhor momento para responder as questões é antes da conclusão. Pergunte para o público se há alguma dúvida e responda de forma clara e precisa. Jamais insista para que o público faça perguntas. Ele se sentirá ameaçado e você ganhará de presente um silêncio constrangedor. Por fim, em hipótese alguma invente respostas. Mesmo estudando e se preparando com afinco, é impossível saber tudo. Quando não souber o que responder, seja sincero e diga que irá se aprofundar na questão entrando em contato com quem perguntou. Agora, o professor Rodrigo abordará o esquecimento, também chamado de branco. Veja. Sem sombra de dúvidas, a situação que mais assombra os profissionais da fala é o branco. O branco nada mais é do que o esquecimento temporário de uma palavra, uma frase ou uma linha de raciocínio. A primeira coisa a se ter em mente é que o esquecimento é algo absolutamente normal. Todo ser humano já passou por situações assim. Para o orador, essa situação é mais dramática, pois o objeto do esquecimento é justamente seu conteúdo. Melhor que se preocupar sobre o que fazer quando o branco ocorrer é atacar a causa dele. Vida agitada, estresse, sedentarismo e má alimentação são alguns dos fatores físicos do problema. Outro fator muitas vezes negligenciado é a falta de preparo. Alguns oradores se preocupam mais com a forma de falar e acabam esquecendo do que falar. Portanto, estude, estude muito e procure levar uma vida saudável. Pratique exercícios, durma pelo menos sete horas por noite e cuide da sua alimentação. Mas, e se mesmo assim o branco ocorrer? Depois de dominado o conteúdo, elabore um pequeno esquema com palavras-chave ou frases curtas. Isso será mais uma garantia contra o branco. Se mesmo assim ele ocorrer, jamais chame atenção para o aspecto negativo. Em outras palavras, nunca diga, nossa, me deu um branco agora. Quando sentir que algo fugiu da sua memória, procure relembrar as últimas informações. Para o público, parecerá que você está reforçando o conteúdo. Para você, será um exercício para a retomada do raciocínio. Outra saída é utilizar a frase, o que estou querendo dizer é... Com isso, será possível transmitir a mensagem utilizando outras palavras. Se mesmo com esses recursos a situação do esquecimento se mantiver, informe aos ouvintes que mais tarde voltará aquele ponto. E mantenha-se calmo, sempre. Todos os ouvintes já passaram por essa situação e compreendem quando isso acontece com outra pessoa. E Life tentei e Camila Fragão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL